Oi, gente! Tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar o que chegou aqui em casa durante o mês de fevereiro, de comprinhas, recebidos, coisas bem legais aqui do nosso mês de colorir e eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá, então? Gente, então vamos lá, que tem bastante coisa aqui pra eu mostrar pra vocês. Eu vou começar com essas toalhas lindíssimas que eu recebi da Pathy, da Patrícia Cassiano, que é inscrita aqui no canal. Inclusive ela assiste as lives junto com as filhas, com a Raquel e com a Esther. Embora a Esther eu acho que pinta mais, é mais ligada à arte, mas eu já vi as duas meninas colorindo, inclusive lives, eu amei. Então, muito obrigada, meninas. Veio aqui, gente, olha. Duas toalhas bordadas pela Pathy, inclusive... Essas aqui eu não abri ainda, eu abri essa aqui só pra ver, mostrar pra vocês, olha. Gente, eu tenho até pena de usar, porque olha que perfeição. Um bordado lindíssimo, olha só, gente, que coisa mais graciosa. Acabamento perfeito. Eu até pedi pra ela, assim, os contatos pra eu passar aqui, pra ela fazer encomendas, mas ela disse que não faz pra vender, ela faz só mesmo pra presentear quem ela gosta. É um trabalho que também ela faz como hobby. Mas, gente, olha que perfeição, olha só. Eu amei, Pathy, com certeza. Eu tô até com pena de usar, mas vou deixar pra colocar, assim, num lavabo, quando chega visita, sabe? Porque olha só, gente. Então, vieram aqui duas toalhas de banho, uma toalha de rosto e também ela mandou uma caixinha de tubinho pro Gabi. Ele amou, eu não sei se eu cheguei a tirar foto, mas se tiver foto eu vou colocar aqui pra vocês. Ele amou, muito obrigada, meninas. Nossa, vou guardar com muito carinho, vou usar com pena, vou usar acho que só pra me exibir mesmo. Não tenho coragem de colocar no uso, não, gente. Ai, tá bonito demais. Esse mês de fevereiro eu também aproveitei pra renovar meus estoques aqui de papéis. Adquiri alguns pra testar e vou mostrar aqui pra vocês, gente. Comprei esse aqui que eu não conhecia, da Hannah Emile, que é pra Lettering. Vocês vão ver que esse mês de fevereiro eu comprei várias coisinhas pensando no Lettering. Qualquer hora eu me animo aí a começar a treinar e fazer exercícios. Esse aqui eu até não sei, gente. Eu pensei que ele era A4, mas é um bloquinho A5. Não tem problema porque também já fica aí de opção, né? É um papel bem lisinho. E gostei bastante, já até tirei alguns aqui pra testar, passei canetinha, né? Testei com alguns materiais. Bem legal esse bloquinho. Esse aqui também achei muito bom. Dessa marca Claire Fontaine. Eu vou deixar todo esse material que eu tô mostrando pra vocês, gente, aqui na descrição do vídeo. Com os links, caso alguém se interesse, tá? Então, esse aqui foi outro papel que eu comprei pros nossos desenhos, 180 gramas. Andei fazendo um trabalho aqui em A5, né? Por isso que eu cortei o meio, deixei outro pedacinho aqui. Mas eu gostei bastante. Ele é um pouquinho similar ao Nostalgie, da Hannah Emile, que é um papel que eu já gosto muito, né? E ele aqui tem diferentes texturas na frente e no verso. Eu achei o verso um pouquinho mais liso, mais próximo do que eu gosto de trabalhar. Então, eu gosto de uma leve textura. E aqui se adaptou super bem à forma, assim, que eu prefiro, né? De trabalhar com papel. Então, me surpreendeu bastante esse material aqui. Comprei também este bloco da Sysgraph, que também é um bloco de exercícios pra lettering, né? Então, olha só, a gente vem aqui toda uma explicação de materiais, a diferença de lettering e brush lettering. É um material que foi elaborado pela Carol Stefanini. Ela também tem YouTube, Instagram. E ela tem um trabalho excelente. Então, eu gostei bastante desse material aqui. Apresenta várias canetas. E aí, a gente tem vários exercícios. Olha só, nos dois lados do papel, tá, gente? Tem aqui os exercícios. Vou passar aqui rapidamente, porque a gente tem muita coisa pra mostrar. Alguns papéis em branco no final, pra gente fazer nossos próprios projetos, né? Mas, aqui tem mais alguns exercícios aqui, gente, olha. Tá vendo? Tem as letras, né? Com essa linha cinza mais clarinha pra gente ir passando por cima. E treinar. Treinar aqui com essas linhas pra depois a gente fazer a aplicação no projeto, tá? Antes de eu mostrar esse aqui, gente, que é o mesmo, vou mostrar os outros que eu comprei aqui, olha. Esse aqui eu comprei pra reposição, é um papel que eu já uso, canson, 200 gramas. Onde é que tá 200 gramas? Tá aqui, ó. Desculpa. 200 gramas, tá? Papel branco pra desenho. Ele tem uma textura meio grossinha, então depende do trabalho. Eu gosto de fazer nele aqui, às vezes eu procuro outro. Mas eu comprei ele pra repor. E também comprei este outro, que eu achei muito interessante o tamanho. Ele não é um A4, ele é um pouquinho maior que um A4, ó. Deixa eu colocar aqui bem certinho pra vocês verem como passa, né? Um pouquinho. Ele é o Canção Multitécnicas, né? Mixed Media. E esse papel aqui é novidade, né, gente? Da Canção. Então, eu adquiri por curiosidade. Então, qualquer hora também eu abro, testo, pego os meus materiais, testo com lápis de cor, canetinha, aquarela, sabe? Então, tá aqui pra testar. E esse aqui, gente, é um papel milimetrado, que pra mim é ótimo pra fazer meus gráficos e tudo mais. É mais pra trabalho mesmo. E eu comprei porque ele tava com preço excelente. Tava menos de 4 reais um bloco aqui com 50 folhas, tá? Então, isso aqui facilita muito na hora de fazer. Não tem nada a ver aqui com o canal, mas na hora de fazer as explicações, facilita aqui o papel milimetrado. Milimetrado, mas depois também fiquei pensando que eu posso fazer exercícios de lettering nele também, né? Então, vai ficar aí pra duplo uso, sabe? Então, eu já aproveitei e comprei 3 blocos, porque realmente tava muito em conta esse papel aqui, gente. Papel milimetrado, 50 folhas, 75 gramas. Comprei mais voltado pro meu trabalho mesmo, não tanto pras artes do canal, mas eu acho que vai dar pra usar também. Deixa eu separar aqui. E ainda, falando sobre papéis, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês um presente que eu recebi também de uma inscrita aqui do canal. Que é este papel aqui, gente. Ele é o chamado casca de ovo. Deixa eu ver se vai ter escrito aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Casca de ovo. Branco. 180 gramas, 50 folhas, tá? Como é um presente, inclusive veio uma cartinha. Achei maravilhoso isso, gente. Então, vem aqui também uma cartinha da Denise, mais um papel pra eu testar. Amei a cartinha, vou guardar, inclusive. E aqui, pessoal, esse papel, eu não sei se ele é propriamente indicado pra desenho. Ele tem uma textura que realmente simula uma casquinha de ovo, né? Então, eu já tava super curiosa pra testar, porque vocês me perguntam muito se eu conheço esse papel, o que que eu acho de trabalhar com ele. E realmente eu não conhecia. Então, a Denise, que é uma das pessoas que usa o casca de ovo pra trabalhar, ela mandou aqui, então, pra eu testar. Muito obrigada, Denise. Amei. Amei a cartinha aqui, vou guardar. Seguindo aí no departamento lettering, né? Caligrafias e tudo mais. Eu adquiri este livro com o título Caligrafia Fácil, de William Patterson. E aqui vem escrito, 45 tutoriais pra se tornar um mestre calígrafo. Então, pessoal, esse livrinho aqui, muito interessante. Vou mostrar rapidamente pra vocês, mas todo esse material que eu tô mostrando, se vocês quiserem, eu posso fazer um review sem problemas nenhum, tá? Então, aqui, gente, vem inúmeras formas, formatos de letra, sabe? Inclusive, vem dando uma breve explicação sobre a origem da letra. Nossa, eu achei sensacional. Então, aqui veio mais uma gama de letras, né? De lettering, de caligrafia, sabe? Exercícios, olha, tem bastante folhas pra gente praticar, né? Então, gostei demais. Principalmente por vir esse breve histórico da letra, sabe? Então, achei sensacional. Olha só que bacana. É um livrinho pequenininho, né? Ele é bem... Praticamente um livrinho de bolso aqui, mas ele vem com bastante conteúdo. E aí, como diz o título, né? São 45 tipos de letras pra gente treinar, pra gente usar nos nossos trabalhos, né? De lettering, gente. Desculpa se eu tô pecando falar lettering no lugar de caligrafia, tá? Mas eu sou super leiga e nova nessa área, tá bom? Comprei também este estojo de canetinha da New Pain, Brush Pain. Inclusive, esse estojinho vem um blender, que me chamou bastante atenção. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou pegar a rosa aqui. Olha, gente. Uma ponta... Uma ponta pincel, né? Bem interessante. E aí, já fico louquinha pra sair usando tudo e... Começar logo meus exercícios de lettering. Bom, já que agora eu tô aqui começando a mostrar os materiais, vou mostrar os materiais também que eu adquiri. Pela Amazon, comprei esta caixinha aqui de lápis de cor. Inclusive, mostrei aqui no canal como eu faço pra colocar as referências nesse lápis de cor, que tá com a embalagem nova. A embalagem é antiga. Deixa eu mostrar aqui, que tá aqui pertinho. Essa aqui é a embalagem antiga. Eu tenho dificuldade de encontrar essa marca aqui na minha cidade. E agora, com a função de quarentena, que eu já nem saio mais, eu tenho comprado muita coisa pela internet. Então, eu aproveitei a promoção da Amazon e comprei essa caixinha de 36 cores com preço incrível. E aí, pessoal, lembrando que esse é o aquarelável, né? É o que a gente prefere, eu digo a gente, porque muitas pessoas aqui do canal compartilham dessa mesma ideia, né? De que o aquarelável, ele é maravilhoso. Já a outra caixinha, que são os lápis permanentes, eles são mais durinhos, a pigmentação já não é tão intensa. Então, a gente prefere essa caixinha aqui. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, caso você queira adquirir. Aí tem que ver se ainda vai estar numa promoção boa, né? Porque às vezes essas promoções são promoções relâmpagos. Adquiri também, pessoal, esta caixa de Prismacolor Escolar. Eu vou fazer review pra vocês. Eu nem abri ainda essa caixinha, tá? Uma caixa toda diferente. E eu mostro em detalhes pra vocês num vídeo à parte. Vem 60 cores. Comprei no Instagram, onde vem de materiais de importação, tá bom? Então, eu vou experimentar e conto pra vocês, né? Olha só como vem. São 60 cores. E a aparência é bem similar ao do profissional, né? Vamos ver se depois o desempenho deles também são similares, tá? E antes de mostrar os livros de colorir que eu comprei durante o mês de fevereiro, eu quero mostrar pra vocês essa canetinha aqui da Pentel. Uma canetinha branca. Que muitos de vocês já tem e gostam e me passaram um feedback muito bom. Então, comprei também pra testar essa da Pentel. Híbride Gel Grip. Vem aqui com um unicórniozinho, né? Uma embalagem muito fofa. Então, vamos ver como vai ser o desempenho dessa caneta, se ela vai entupir ou não vai, se vai durar, se a tinta fica pigmentada depois que a gente passa lápis de cor, né? Passa ela em cima de um lápis de cor. Então, tudo isso eu vou testando e vou contando pra vocês. Agora, gente, então, vou mostrar os livros que eu comprei, recebi, tudinho aqui, olha só. Esses dois livros são os livros da Rita Berman. E aí, pessoal, quem acompanha aqui o canal de pertinho sabe que eu comprei esses livros o ano passado. Mais ou menos no meio do ano passado, ou até um pouquinho antes, eu comprei por um site chamado Book Depository. E eles não chegavam nunca, sabe? Eu tinha até dado como perdido esses livros, né? Porque passaram muitos meses, mas enfim, agora em fevereiro eles chegaram. Tô passando rapidamente aqui, gente, pra não ficar tão longo, mas depois também vou fazer videozinho separado, mostrando página por página pra vocês, tá? Então, comprei por lá e eu gastei mais ou menos, gente, peraí que eu vou procurar aqui a notinha. E aí, pessoal, eu gastei 14,44 euros em um deles e 13,41 em outro, tá? Então, aí tem que fazer as contas, né? Com o preço do euro. Então, tá aqui, olha. Deixa eu ver esse. Esse aqui do barquinho, o do barquinho foi 14,44 e esse daqui é o da abelhinha e aí foi 13,41, tá bom? Deixa eu arrumar aqui, gente, que vai ficando meio bagunçado. Olha, pessoal, este livro eu vejo muitos de vocês colorindo e acho muito fofinho. Eu não sei pronunciar o nome, mas se eu não me engano é Aepol, o nome da ilustradora ou do ilustrador. Acho ilustrações muito delicadas, muito doces e até introspectivas, sabe? Então, eu tinha muita vontade e aí consegui comprar esse livro. Eu comprei com a Kaline, gente, do Instagram Divertidamente Colorida, tá? Então, pessoal, também vou fazer um review mostrando este livro por dentro. É legal porque vem o coloridinho como inspiração e a página aqui do lado, né? Um papel bom, grossinho, um livro aqui japonês, muito, muito fofo. Mas também, da mesma forma, eu vou mostrar tudo em detalhes pra vocês, tá bom? Mas eu fiquei muito feliz porque eu queria muito ter esse livro. Eu acho de uma delicadeza incrível e gosto muito dos cenários, né? Os cenários... Ah, e também, né, gente, tem um cachorrinho que aparece em praticamente todas as ilustrações. E você sabe que eu sou louca por cachorro. Então, é um cachorrinho fofo, sabe? Os cenários são lindos, são situações bem cotidianas. Eu achei incrível, assim. Então, fiquei feliz de adquirir esse livro, gostei demais. E a Kaline me presenteou com este livro da Eri, que é a mesma ilustradora dos livros, né? Romantic Country. Então, deixa eu mostrar aqui também rapidamente pra vocês. Fiquei muito agradecida por esse presente que ela me enviou. Veio aqui até bilhetinho. Eu vou deixar separado pra guardar na minha caixa de bilhetinhos. E aí, gente, é o último livro da Eri, né? Praticamente o lançamento foi agora do final de 2020. E da mesma forma eu faço direitinho depois, mostrando tudo pra vocês. Mas eu gostei demais, né? De aumentar minha coleção. Gostei do presente. Gostei da surpresa. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada com as palavras de carinho, né? Que ela me enviou. E este livro, gente, retoma vários contos de fadas, sabe? É muito interessante. É essa ilustradora que faz os desenhos todos na pontinha do palito, sabe? Então, é super interessante o trabalho dela. Fiquei muito feliz. Ainda tem mais dois livros aqui que eu quero mostrar pra vocês. Na verdade, nem abri ainda, minha gente. Mas são estes dois aqui, da Teresa Goodread. Mais dois livros aqui pra aumentar minha coleçãozinha. Que eu, este ano, eu quero completar a coleção da Teresa. São mais de dez livros. Eu agora tô com, gente, deixa eu ver, três, cinco. Agora eu tenho cinco livros da Teresa. Então, gente, comprei o Man Street e o Autumn Scenes. E esse aqui provavelmente vai ter muita frutinha. Ai, gente, vamos abrir, né? Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui pra eu abrir. Então, a gente vai ficar nessa, né? De curiosidade. Pronto, gente. Abri aqui. Vamos dar uma folhadinha neste primeiro aqui, que é o Man Street. Vamos lá. Olha, já tô vendo que tem bastante fachada de lojas. Vitrines, né, gente? Várias vitrines. Padaria, que linda padaria. Barbearia. Loja de material de ordinagem. Antiguidade, gente, gostei. Uma fachada de cinema. Pizzaria. Queijos, que legal. Loja de brinquedos. Boutique, loja de música, loja de noiva. Adorei esse. Sapatos. Aqui umas tendinhas, né? Barraquinha de frutas. Livraria. E aqui... Ai, gente, aqui uma floricultura. Que legal. Amei. Vamos ver o outro aqui rapidinho, gente. Vamos lá, gente. De trás pra frente. Assim que eu leio revista. De trás pra frente. E vejo os livros também. Vamos lá. Aqui, ó. Frutinhas. Fazenda. Hum, que interessante essa cena aqui com vinhos. Algumas casinhas fofas. É, parece ter bastante fazenda mesmo. Mas mais na época de outono. Ah, que linda essa aqui com as maçãs, gente. As maçãs em primeiro plano. Que legal. Aqui também, olha. Tem praticamente uma guirlanda de frutas em primeiro plano. E a paisagem mais atrás. Nossa, que interessante. Uma cena de jogo, assim, no meio. Deve ser época, então, de campeonato lá. Linda essa daqui com passarinho. Ah, de Thanksgiving. Que legal. Aqui um pouquinho de Halloween, né? Uma cena de Halloween. Espantalhos. Gostei, gente. Gostei bastante. Então, mais dois livrinhos aqui. Pessoal, então, foram esses os materiais que eu recebi. Comprei. Ganhei. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito. Me conta aqui nos comentários. Qual material que vocês querem que eu faça review. O que mais que vocês querem que eu mostre por dentro. Que daí eu vou fazendo os vídeos e compartilhando tudo com vocês. Então, é isso, pessoal. Um beijo. E até mais.